A campanha eleitoral desse ano segue os passos de 2018 e se concentra nas redes sociais, entre lives, podcasts, entrevistas, blogueiros, enfim. Os candidatos à presidência vêm batendo recorde atrás de recorde de visualizações na internet. Ontem o presidente Jair Bolsonaro registrou mais de 1 milhão e 700 mil internautas simultâneos que acompanharam a entrevista concedida ao podcast Inteligência Limitada. O recorde foi alcançado com apenas 28 minutos de entrevista. Feliz com o resultado, Bolsonaro publicou até um meme com provocação a Lula. Vamos ver. A gente se diverte, né? Porque, na verdade, Lula comemorou também, né, no podcast passado, quando ele participou do Flow e ele bateu 1 milhão, que foi a marca do dobro em relação ao Bolsonaro no mesmo segmento. Agora, gente, esse engajamento orgânico, será que tem robôs digitais por trás também? Tem muita gente especulando isso. Fãs de políticos, compra de seguidores, competitividade. Então, no meio dessa trama virtual, fica a dúvida. A maior audiência de Bolsonaro vai se refletir nas urnas? O povo quer saber. A gente quer a sua opinião. 3, 2, 0, 1, 7, 7, 20. Rafael, a polêmica está lançada. E robôs de direita e de esquerda, robôs lulistas e bolsonaristas, né? Eis o questionamento lançado também. Mas a pergunta, ela é perfeita e emblemática. A internet, esses recordes em live, traduzem o resultado nas urnas? Vou começar com essa rodada, com o Luiz César Boinha. Olha, a campanha, ela está muito ativa, muito vibrante nas redes sociais, aos extremos. E, com certeza, o debate nas redes sociais, ele é muito mais acentuado, com maior intensidade. Nas eleições anteriores, a mídia convencional, principalmente os horários eleitorais do TRE, tinha uma importância determinante. Mas nessa campanha, assim como significativamente na outra, em 2018, esta com mais intensidade, as redes sociais têm tido uma amplitude muito grande. Agora, eu quero cumprimentar o Tribunal Superior Eleitoral por tentar adotar o nível, porque a mentira deve ser contida. Eu não vou falar fake news. Quando fala fake news, a gente tem que falar mentira. A mentira tem que ser vedada. E todos os instrumentos necessários para controlar a mentira, neutralizar a mentira no pleito eleitoral, é importante que isso aconteça. Então, eu acredito que, respondendo concretamente a sua pergunta, as redes sociais terão importância muito grande nesse processo eleitoral. Telemaco Brandão, esse recorde de Bolsonaro dá um gás ou significa muito pouco? Qual a sua visão, Telemaco? Fábio, eu não me apego a isso, como eu também não me apego à pesquisa, porque pesquisa é aquele negócio. É que está colocando o seu candidato em melhor condição, você se apega a ela. Isso é normal. Como eu antecipei no primeiro turno, sabia que ia sair erros esdrúxulos nas campanhas. Sempre recomendei ficar atento ao que o Paraná Pesquisas dizia, porque desde 2008 e em outros momentos também se mostrou ser o mais assertivo, ou o menos errático, vamos dizer assim. E de fato foi. Foi o que deu... Errou só por 2% a diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, enquanto todos aí dando diferença de 14%, 16%, os mais tradicionais, inclusive. E são os mesmos que estão dando uma diferença muito pequena e o Lula ainda à frente. Então, temos que lembrar disso. Erraram e erraram feio. E sempre, curiosamente, erram a favor do Lula, mas essa não é a nossa pauta. Que a gente provavelmente vai até falar sobre isso. A pauta é o efeito disso aí. O efeito para mim é agradar o eleitor. Essa eleição está muito polarizada. Tem muita gente que é lulista, muita gente que é bolsonarista, muita gente anti-Lula, muito anti-Bolsonaro. Então, para quem vai votar no Bolsonaro, isso agrada. Para quem não vai votar, está contando, não está nem aí para isso. Vai falar que não está nem aí, que não importa. Então, acho que isso é muito mais para agradar o seu eleitor. Mas me surpreendeu o Lula, porque não é o perfil do segmento dele, ele ter engajamento em redes sociais. E há quem diga que houve ali sim uma manipulação de números, que é possível manipular e etc., entrar e sair. Que não, o Bolsonaro ter um milhão e setecentos não me surpreende, porque eu sou dessa ambiência de redes sociais, enfim, acompanha essa ambiência. Agora, o Lula ter um milhão foi surpreendente. E acredito que surpreendeu muito as pessoas, por não ser o perfil do eleitor do Lula. Débora Moraes, então vamos bater essa bola, porque tem vários depoimentos, vários cortes a respeito dessa entrevista, desse podcast. Débora? Vamos pegar uns pontos principais aí, porque com meia hora de atraso e por quase três horas, Bolsonaro conversou com o anfitrião, Rogério Villela, do podcast Inteligência Limitada, que logo trouxe à tona a polêmica do apoio do Neymar ao presidente. A gente vai relembrar essa polêmica, porque Bolsonaro disse que não tem como interferir na Receita Federal, como sugeriu Lula no podcast anterior. Vamos ouvir Bolsonaro primeiro comentando. Nós sabemos o problema do Neymar, como de outras pessoas no Brasil. Agora, uma acusação leviana por parte dele. Você não tem como interferir na Receita. Quem, porventura, vai apagar uma coisa lá, vai deixar a pegada. Vai ter a canetada lá. Um dia pode ter um problema. Entendi. E o pessoal da Receita tem um zelo, um tocante aí. É uma acusação leviana. Se eu tiver a oportunidade, falar com o pai do Neymar é processo, cara. Denunciação caloniosa. Lembrando que o jogador responde a processo sobre sonegação de impostos na Espanha. Mas para você entender por que Bolsonaro comentou isso logo no começo, nós vamos relembrar o que Lula disse no podcast Flow, que também bombou há pouco tempo atrás. Olha só. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal. Ah, não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. Caralho. Ele agora... Ele agora... Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora está com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá, tá. Sabe? Mas isso é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal e não meu. É. Todo mundo querendo comentar, até porque Neymar tem muito seguidor e fez o apoio a Bolsonaro, então Lula cutucou e ele retrucou. Mas Bolsonaro também citou a frase que usou sobre aquelas adolescentes venezuelanas, mas dessa vez disse que pintou um clima com o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Não é fácil a vida de ministro. É fácil. Ele está fazendo um grande trabalho lá. É verdade. Cria a tua. Não. Ser ministro com Bolsonaro, eu digo que é fácil. Parece que ele diz, né, que usa essa frase bastante aí para vários casos. Bom, no podcast, Bolsonaro ainda falou sobre o caso da Jovem Pan e disse que estamos partindo para um estado ditatorial enquanto minimizava a censura durante a ditadura militar. Estamos partindo para um estado ditatorial. Porque até a própria imprensa, poucos órgãos de imprensa reagem ao que fizeram com a Jovem Pan. Ou você vê quando muito uma nota meio assim, devagar. Tinha que ser contundente. Falo tanto do preso militar e censura que existia, não vou negar, mas não era como essa. Censura é censura em qualquer situação, mas não era dessa forma. Até com a questão dos empresários, eu estou trocando mensagem contigo, você fala uma besteira ali, eu falo, tem que arrebentar mesmo, tem que torturar, tem que fazer. Pô, Deus, cara, alguém vaza aquilo, você passa a responder como um conspirador, alguém quer derrubar o Estado democrático direito, pelo amor de Deus. Cadê a nossa liberdade de expressão? Até mesmo você, agora há pouco, você falou, não fala o nome dos remédios aqui para não cair. Sim, sim. É um crime, eu podia ter o direito de falar isso aí. Por que não? Até para falar que, você falar que não presta, eu falar que presta. Exato, tem uma discussão. Agora, a tendência que está vendo é um crescente. Sobre outra polêmica, o presidente também admitiu que extrapolou nas palavras durante a pandemia da Covid-19. Enquanto ele falava, por algumas, por diversas vezes, né, apareceu uma tarja pedindo para quem estivesse acompanhando pesquisar sobre o assunto tratado. E o presidente ainda prometeu que, se for reeleito, vai vetar o orçamento secreto. Quanto são beneficiados no total? Ah, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí porque é pecha do secreto. Mas não bote na minha conta esse orçamento. Ano que vem? Eu confesso... Mas ano que vem vai ter a mesma coisa. Olha só, o orçamento é votado ano a ano. Ano a ano. Eu já vetei, foi derrubado, resolvi veto só se eu for reeleito presidente no próximo ano. De veto é de novo. Vai sentir o novo parlamento se vai derrubar o veto ou não. Principais tópicos aí, né, recortes da grande mídia também. Ele falou do auxílio Brasil. E daqui a pouquinho eu venho, Rafael, com a repercussão dos lulistas, vamos dizer assim, né, da oposição, do Janones, do Felipe Neto, com as tretas diante do podcast. Perfeito. Aqui a gente vai tocar de primeira todos esses assuntos colocados no podcast. Neymar. Hoje está tudo politizado, a política, né? Ah, se eu gosto do Neymar eu sou bolsonarista. Agora que ele declarou apoio, então os lulistas não vão mais gostar do Neymar. Talvez nem vão torcer para a seleção brasileira. E essa politização, Telemaco, Brandão, essas declarações, Lula até fez uma insinuação, não sei se foi brincadeira, dizendo que se ganhar as eleições vai tentar descobrir se houve um acordo de perdão fiscal para o Neymar. Essa fala do perdão fiscal é leviana, irresponsável e típico das narrativas petistas, especialmente propaladas pelo candidato. Como que um presidente faz um acordo para perdoar dívida e se fizer isso é público, existe uma receita federal, existe um órgão regulamentador, Ministério Público, pessoas sérias envolvidas nisso, o presidente não sai dando candentada e perdoando dívida, não. Isso é uma molecagem falar isso, uma irresponsabilidade e pior que isso, engana pessoas. Eu não tenho moderação em combater mentira, porque combater mentira com moderação é ser conivente com ela. Luiz César Bueno, Lula foi fazer uma brincadeira, foi infeliz, acertou, deve investigar a vida do Neymar ou não? Não, o Imposto de Renda do Neymar está na Receita Federal, que são dados públicos. Com certeza o Lula deve ter feito um estudo antes da situação financeira do Neymar e, pelo que eu sei, ele é investigado pela Receita Federal e o processo está muito brando ainda, né? É necessário ter a mesma firmeza que a Receita Federal da Espanha tem, até porque os brasileiros precisam da parte do imposto que o Neymar deve para o Brasil e é importante que ele pague, né? Está com a palavra Receita Federal. Bom, é importante ressaltar que essa entrada dos astros na campanha, ela gera um boom na mídia, mas isso não é decisivo. Em 1989, o Lula tinha toda a gama de artistas da Rede Globo e perdeu a eleição no debate para o Fernando Collor, no último debate. Agora, eu tenho certeza que se for fazer um comparativo entre os astros que estão do lado do Lula e os astros que estão do lado do Bolsonaro, eu tenho certeza que do lado do Lula também é muito significativo. Agora, esse não é o debate. A população quer saber se vai ter emprego, se vai ter salário. O comércio precisa voltar a vender e a indústria precisa voltar a produzir. O Brasil precisa reagir. Nós tivemos uma queda no PIB de 1,13% no mês de agosto, nós precisamos retomar. Então, é isso que está interessando a população hoje. Assumo por assunto, para eu equilibrar o tempo aqui, 30 segundos para cada um. Inclusive, essa rodada é sua, 30 segundos para falar sobre a censura prévia sofrida pela Jovem Pan. O PT deu um tiro no pé? Não. Então, Salmo 101, Salmo 101, versículo 7. Quem pratica a fraude não habitará o meu santuário. As mentiras não permanecerão na minha presença. Ou seja, a Bíblia combate a mentira há muito tempo. A grande questão é a seguinte. Você não fala mentira na sua casa, na sua família. Você não fala mentira na sua reunião de diretores. Eu não vou tratar do tema fake news. Mas a mentira tem que ser contida. Inclusive, que o Lula é inocente. A mentira não deve prevalecer de um lado e de outro. Então, nós precisamos de um juiz que entra no jogo e diga, olha, isso aqui não pode. Na Rússia, Rafael, se você publica um fake news, você vai para a delegacia da esquina. E está certo? E lá na delegacia da esquina, porque você mentiu nas redes, você pega 4 anos de cana. E olha que a Rússia é um país de um capitalismo fechado e de uma democracia questionada. Aliás, o Putin já está no governo, ganha a eleição de 5 em 5 anos. A gente está falando de um veículo de comunicação que tem 80 anos de idade. Se produziu mentira repetidamente, ele cometeu um ato contra a Constituição do Brasil. A censura... Não é um precedente perigoso esse? Mentira. Aí há responsabilidade. Você mente para os seus telespectadores? O precedente perigoso é proibir previamente que comentaristas não usem determinados termos a respeito de candidatos. Rafael, e vamos trazer a verdade, vamos trazer os fatos. Não são mentiras. Eles estão proibidos de chamar o Lula de ex-condenado. Há uma diferença em fazer uma análise moral, e eu sempre falo isso, e factual de uma pessoa ser criminosa e dela ser condenada juridicamente porque anularam o processo, não porque o Lula foi inocentado, anularam o processo dele, não foi absolvido. Quando analisou-se as provas, o Estado de direito teve condição de analisar, concluiu que ele era culpado. A partir do momento que voltou pro início do processo, o processo foi anulado, voltou, reiniciou, já estava prescrito. O Estado perdeu o direito de puni-lo. É só por isso que ele não foi. Então ele não foi inocentado. E se você acha que isso é o inocente, eu sempre remeto a isso. 56 mil homicídios no ano passado no Brasil. 8% teve a sua autoria desvendada. Significa que 92% dos autores homicidas que mataram pessoas, ninguém nem sabe quem foi. E eles jamais vão ser condenados por isso. Essas pessoas são inocentes? Fale isso pra mãe que teve seu filho assassinado, chorando na beira de um caixão. Só que é essa insanidade que esses militantes querem passar pras pessoas enganar. E a jovem pai está proibida de falar isso. Isso é a verdade. Ele é um descondenado. É um criminoso. Quem cometeu o crime é criminoso. Agora, se ele vai ser condenado ou não, esses assassinos são criminosos. E a jovem pai está proibida de falar a verdade. Isso é censura. Não tem outro nome pra isso. E a Carmen Lúcia deixou muito claro. Falou que isso é censura. Mas como tá no risco aí de eleger o fascista imaginário que eles repudiam, então nós temos que tolerar isso. É um remédio amargo, né? Pra poder tirar o Bolsonaro, impedir o Bolsonaro de ser reeleito. Esse é o fato. A verdade. Estrategicamente foi interessante pro PT. diante da repercussão, pedir esse cerceamento. Iremos pedir sempre. Assim como iremos cobrar a verdade. 39 quilos de cocaína foram encontrados no avião da comitiva do Bolsonaro. Imagina se tivesse 39 quilos de cocaína no avião do presidente Lula. Isso não é mentira. Isso é fato. Isso foi reprimido e descoberto. Mataram o Celso Daniel e nós testemunhas. Tá tudo do mesmo jeito. Concluí. Isso não é mentira. Isso é fato. Isso foi apurado pela Polícia Federal da Espanha. Não foi pela Polícia Federal do Brasil. E isso o PT não usa de forma aberta pra fazer o que dissemina o ódio em relativas ações. O que nós precisamos agora é que a verdade prevaleça. Um presidente do Brasil que disputa a eleição e lidera todas as pesquisas, teve todos os seus processos totalmente arquivados e hoje ele disputa a presidência do Brasil de uma forma democrática contra o atual presidente da República. Então vamos garantir as regras da Constituição e defender o Estado Constitucional de Direito. Ou seja, a verdade deve prevalecer sempre contra a mentira. Pra prevalecer a verdade é importante que a Jovem Pan tenha a liberdade de falar a verdade, que é o que o TSE está impedindo num ato, num ativismo judicial escancarado. Basta ver que vai surgir aos nossos espectáculos, os lulistas vão pesquisar o que é genocídio. Genocídio é matar-se intencionalmente pessoas em razão da sua raça, do seu genoma, que é a sua característica de origem genética. O TSE autorizou Lula chamar o Bolsonaro de genocídio. Ele pegou brasileiros e falou assim, eu vou matar agora brasileiros de propósito, que é isso que significa ser um genocídio, como Hitler fez com os judeus, similarmente. Tem outros casos também na história da humanidade, todos lamentados. Mas segundo o TSE, está certo o Lula falar isso em relação ao Bolsonaro. Mas a Jovem Pan não pode falar que ele é descondenado ou que ele é um ex-presidiário. Tem algum sentido isso? Como é que o judiciário desse tem credibilidade? Isso não é um judiciário, são militantes, ativistas, em prol de afastar esse presidente do poder e colocar outro lugar. Para mim isso é evidente. Então o TSE, na sua opinião, é o juiz de futebol que quer aparecer mais do que os jogadores? Não, é o juiz de futebol corintiano que está sabotando o adversário para fazer o time campeão. Só desculpa aí os corintianos pela menção do time, foi aleatório. O juiz de futebol que interviu no jogo, interviu no resultado, foi o então juiz Moro, que interviu no jogo, tirou o time que ia ganhar do campeonato, que era o time do presidente Lula, e impediu que essa disputa que está acontecendo agora acontecesse na eleição passada. E mesmo esse juiz de futebol tentou ser candidato a senador, fraudando uma residência no estado de São Paulo, e foi condenado pela justiça de São Paulo porque ele nunca morou em São Paulo. Teve que voltar para o Paraná e se eleger pelo Paraná. Portanto, essa comparação com o juiz de futebol é muito importante e ela cabe muito no ex-juiz Moro, que tirou de 2018 a possibilidade do presidente Lula ganhar as eleições. Com uma ressalva, o juiz Moro teve sua sentença revisada três vezes por 13 outros magistrados, que todos confirmaram a sentença, que é para isso que serve as instâncias superiores, para ver se ele errou, confirmaram e majoraram a pena do então Luiz Inácio Lula da Silva, que era o ex-presidiário, que a gente não pode falar essa expressão ex-presidiário, majoraram a pena. Então, se ele errou, ele errou para menos, é isso que a justiça disse. E depois decidiram cancelar isso tudo. Diferentemente do que está acontecendo agora, que é a instância máxima, que ninguém pode recorrer, que está ditando as regras, atropelando tudo, inquérito sem participação de Ministério Público, determinando o que pode ou não pode ser dito, bloqueando contas, prendendo pessoas. Isso é a perfeita expressão da ditadura que tanto critica o que aconteceu. Na época, o pretexto era o combate ao comunismo. Agora, o combate é um pseudo-fascismo imaginário que criaram e tiveram quatro anos para ver se ia acontecer. E não aconteceu nada, mas continuam batendo nessa tecla. Tudo para justificar suas arbitrariedades. Vamos fazer o seguinte... Nós vamos fazer o seguinte...